Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Leandro Fajan, esse é mais um vídeo aqui do canal Concurso PM e nesse vídeo eu vou estar respondendo uma outra dúvida de um seguidor que me mandou. Dá uma olhadinha aqui na tela, vai mostrar pra vocês aí como que é o plano de carreira da Polícia Militar de São Paulo. Essa é uma dúvida que eu acho muito importante pra você que quer se tornar um policial militar aqui de São Paulo, você que vai participar do próximo concurso que a gente vai ter agora na metade de 2024, você que sonha em conquistar uma farda, como que vai ser depois que você entrar na polícia, né? Porque você entra pra polícia através do concurso de Soldado PM 2ª classe. Essa é a sua graduação inicial na Polícia Militar, Soldado PM 2ª classe, tá? E depois disso, o que acontece com você a partir daí, né? Então eu vou explicar pra vocês de uma forma resumida como que é o seu plano de carreira na Polícia Militar aqui do Estado de São Paulo. Lembrando que você inicia como um soldado através de um concurso público e a gente vai ter agora na metade de 2024 um novo concurso pra soldado. É um concurso que vai ter 2.700 vagas pra homens e mulheres. Então você que sonha em conquistar tua farda, você que sonha em se tornar um policial militar ou um bombeiro, porque aqui em São Paulo é a mesma coisa, o bombeiro é uma unidade da PM. Então você entra como um soldado da PM e pode atuar no bombeiro, pode atuar na rodoviária, pode atuar no choque, pode atuar no policiamento. São áreas de atuação, né? Os bombeiros é um braço da Polícia Militar. Então a porta de entrada é a mesma, é você passar no concurso de soldado da Polícia Militar de São Paulo. E a gente vai ter um na metade do ano agora, tá? Bom, você passa nesse concurso e inicia a carreira como soldado PM 2ª classe. O que acontece depois? Você vai fazer um ano de curso de formação. Então você vai ter o seu treinamento, né? Pra você aprender a atuar dentro da Polícia Militar. Quando você passar por esse um ano de treinamento, você se forma e você vai atuar na primeira unidade ali que você escolher, dependendo de vaga, classificação e tudo mais. Você escolheu essa unidade e você foi lá trabalhar. Você vai trabalhar por dois anos nessa unidade. E aí você completa três anos de Polícia. Um ano que você estava no curso de formação e dois anos depois de formado que você foi trabalhar nessa unidade. Você completa três anos de Polícia. Quando você completar esses três anos, você vai ser promovido a soldado PM 1ª classe, ok? Então é o primeiro movimento que vai ter dentro da Polícia Militar. Depois de três anos, quando você é promovido a soldado 1ª classe. Depois que você for promovido a soldado 1ª classe, você vai poder participar de um outro concurso, mas é um concurso interno. E o que é um concurso interno? Não é aberto pra todo mundo. Por exemplo, você não pode prestar um concurso pra cabo ou pra sargento, a menos que você já seja policial militar, entendeu? Um concurso interno, ele é exclusivo pra quem já é da Polícia Militar. Então depois que você for promovido a soldado 1ª classe, você vai poder prestar a prova, fazer o concurso interno pra cabo. E esse concurso de cabo, se você passar nessa prova, você é promovido de soldado 1ª classe pra cabo, tá bom? Se você passar na prova de cabo, você também vai poder fazer o quê? O concurso interno pra sargento. Aí vem a primeira dúvida. Fajan, eu preciso passar na prova de cabo ou eu posso fazer direto a prova de sargento? Você pode fazer direto a prova de sargento, mas aí a regra é um pouco diferente. Se você não é cabo, se você é um soldado 1ª classe, você só vai poder fazer a prova de sargento quando você tiver 5 anos de polícia. Aquele 1º ano que você fez o curso de formação, aqueles 2 anos que você trabalhou na 1ª unidade, foi a 1ª classe. Eu não quero fazer a prova de cabo. Tudo bem, espera mais 2 anos e aí você pode fazer direto a prova de sargento. Sinceramente, às vezes, não vale muito a pena esperar esses 2 anos. Muita gente faz o quê? Quando bate 3 anos e é promovido a 1ª classe, faz a prova de cabo, passa, é promovido a cabo e imediatamente você já pode fazer a prova de sargento. Percebe? Compensa, acaba sendo mais interessante. Mas pode ir direto pra sargento. Aí você vai ter que esperar 5 anos e vai poder fazer a prova direto pra sargento. Aí a sua decisão é a sua escolha, ok? Quando você passa na prova de sargento, você inicia como 3º sargento. Aí depois não tem mais uma prova, não é mais um concurso interno, tá pessoal? Então existe a promoção que vai levar um certo tempo pra acontecer. Mas você vai ser promovido de 3º sargento a 2º sargento. Depois você vai ser promovido de 2º sargento a 1º sargento. E depois você vai ser promovido de 1º sargento a subtenente. Nesses últimos estágios, existe sim uma prova que você tem que fazer, um curso que você vai ter que fazer ali na Polícia Militar. Não é a mesma coisa que um concurso interno, que nem eu tô explicando aqui pra vocês. Mas só pra você entender, tem ali sim uma etapa que você vai precisar estudar, fazer uma prova e tudo mais. Porém, essa promoção dali pra frente não é mais como foi pra cabo ou como foi pra 3º sargento. Então esse é o plano de carreira que você vai ter dentro da Polícia Militar no quadro de praças, que você inicia como soldado. Soldado 2ª classe, soldado 1ª classe depois de 3 anos, cabo através de prova, 3º sargento através de prova e depois 2º sargento, 1º sargento e subtenente. Aqui é o máximo que você chega. Quando você se aposenta na Polícia Militar, automaticamente você recebe uma promoção. Então se você chegar a subtenente na ativa e se aposentar, você vai ser promovido a 2º tenente e se aposenta como um oficial, ok? Agora também existe um outro quadro que é o quadro de oficiais. Esse você inicia através do Barro Branco, realizando 4 anos de curso de formação de oficiais. Depois você sai de lá como aspirante a oficial. Depois de um tempo você vai a 2º tenente, 1º tenente, capitão, major, tenente coronel e coronel. Esse é o quadro de oficiais. Você não inicia como um soldado. É outro concurso para iniciar aqui. É o concurso do Barro Branco, o concurso do CFO. A diferença é que o concurso de soldado oferece por ano aproximadamente 5.400 vagas, tá bom? Já o concurso de oficiais, ele costuma oferecer aproximadamente 200 vagas por ano. É um concurso muito mais difícil. São poucas vagas e o nível da prova é muito mais complicado. Para você ter uma noção, a prova de oficiais, ela cai além das matérias básicas que já tem na prova de soldado. Física, química, biologia, cai filosofia, língua estrangeira. Ou seja, é uma prova muito mais complicada. Enquanto você consegue passar na prova de soldado, estudando da forma correta, cerca de 4 meses, 3 meses, 4 meses, 2 meses, dependendo do nível de conhecimento atual que você tenha, já para oficiais a gente fala em pelo menos 2 anos de preparação para você conseguir brigar por uma dessas vagas. São pessoas que estudam e estudam muito para conseguir passar na prova de oficial. Tanto que mais da metade da galera que vai lá passa primeiro para soldado. Mais da metade já é da tropa. Ou seja, são pessoas que primeiro passaram para soldado, já que é um concurso mais fácil, mais rápido de você se preparar para ele, passa primeiro para soldado e continua estudando até conseguir passar na prova e se tornar um oficial. Não tem problema nenhum nisso. Inclusive, é o que eu recomendo para você. Então, como iniciativa, como um primeiro passo, o que eu recomendo? Passa na prova de soldado. A gente vai ter agora na metade de 2024 um novo concurso que vai ser aberto com 2.700 vagas para soldado. E aí, o que você faz? Passa nesse concurso. E para te ajudar a passar nesse concurso de soldado que vai ter na metade do ano, eu vou realizar um evento agora dos dias 15, 16 e 17 de janeiro. São três dias ao vivo, onde eu vou te mostrar passo a passo tudo o que você tem que fazer para começar agora, em janeiro, no início de 2024. Como que você vai seguir esse início de 2024, a sua rotina de estudo, para você passar nessa prova que a gente vai ter na metade do ano. Você quer de fato ser aprovado e conquistar a sua farda na Polícia Militar? Então, eu recomendo participar do evento. E não tem custo, pessoal. O evento é gratuito, vai ser transmitido ao vivo. Tudo o que você tem que fazer é colocar o seu nome na lista. Só isso. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Clica no link que está na descrição. Vai lá no site e coloca o seu nome na lista. Pronto. Aí é só você se programar para entrar ao vivo comigo nos dias 15, 16 e 17 de janeiro. São três dias, mais de seis horas de conteúdo, onde eu vou te mostrar passo a passo tudo o que você tem que fazer para ser aprovado e conquistar a sua farda na Polícia Militar de São Paulo. Beleza? Então, já faz isso agora que senão você vai esquecer. Clica agora mesmo no link e coloca o seu nome na lista. Pessoal, obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Me ajuda, pô. Se inscreve aqui no canal, deixa o like no vídeo. Isso me ajuda demais. Um grande abraço e eu te encontro dia 15 de janeiro na nossa primeira live do Missão PM. Um grande abraço e até lá. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho